Item 5, processo 48500-0059-41-2017, dígito 81. Inclusão das usinas hidrelétricas concedidas mediante o leilão número 1 de 2017, no reajuste de receita anual de geração, RAG, em regime de alocação de cotas de sua garantia física de energia e de potência, nos termos da lei número 12.783 de 2013, para o período de novembro de 2017 a junho de 2018. Relator, diretor, Reive Barros dos Santos. 12.783 de 2013, dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, redução dos encargos setoriais, amortidade tarifária e das outras providências. A resolução homologatória 2.265 de 2017, aprovou as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da lei 12.783 de 2013, para o período de 1º de julho a 30 de junho de 2018. 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018. A resolução 2.288 de 2017, aprovou a receita anual de geração da usina hidrelétrica PERI, em regime de cotas, nos termos da lei 12.783 de 2013, para o período de 10 de julho de 2017 e a 30 de junho de 2018. Em 27 de setembro de 2017, foi realizado o leilão 01.2017, para a contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de sua garantia física de energia e de potência, as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, referente às usinas hidrelétricas de Jaguara, Miranda, São Simão e Volta Grande. A diretoria da ANEL aprovou o resultado do leilão 01.2017, por meio do aviso de homologação e educação publicado no Diário Oficial da União, em 16 de novembro de 2017. Os contratos de concessão foram assinados em 10 de novembro de 2017. Em 22 de novembro de 2017, a SGT emitiu a nota técnica 354, apresentando o cálculo da RAG, das concessionárias vencedoras do leilão 01.2017, nos termos da Lei nº 12.783.2013, do período que compreende as competências de novembro de 2017 e a junho de 2018. E em 23 de novembro de 2017, o processo foi administribuído ao relatório. Procuradoria, para os itens 5 e 7, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A tabela 1 apresenta as empresas vencedoras do leilão 01.2017, bem como os respectivos contratos de concessão e as datas de assunção dos novos concessionários que optaram o período de operação assistida até o dia anterior à data de assunção. Então, portanto, a tabela 1 dá um resumo do leilão 01.2017. O lote A da usina São Simão, o vencedor foi a Spic Pacific Energy. A data de contrato é 01.2017, a data de assunção é 10 de maio de 2018. O lote B, Jaguara, consórcio em G, Brasil Minas Geração, cuja data de... o número do contrato é 02.2017, a data de assunção é 29 de dezembro de 2017. A usina de Miranda, do lote C, consórcio em G, Brasil Minas Geração, também. O número do contrato é 03.2017, a data também 29 de dezembro de 2017. E volta grande, a Enel Brasil S.A., cujo número do contrato é 04.2017, e a data de assunção, 1º de dezembro de 2017. A vigência do contrato e concessão se inicia após este período de transição, e nessas circunstâncias, os novos agentes ainda não são concessionários e usina licitada, mas apenas detentores do direito exclusivo para sua exploração econômica, e podem ser classificados como adjudicatários. A SGT apresentou o cálculo da receita inicial, com a vista a remunerar o agente econômico responsável pela prestação de serviço, pela disponibilização integral ou parcial em regime de cotas da garantia física de energia e de potência da usina de elétrica distribuidora do Sistema Interregado Nacional. A Portaria 123 do Ministério da Energia, de 2015, estabeleceu em seu artigo 5º as formas de competição dos leilões de garantia física de energia e de potência de usinas solicitadas em regime de cotas. A Portaria 123 do Ministério da Energia, de 2015, a realização do leilão de garantia física e de energia e de potência definiu o critério de julgamento das propostas e o prazo para a realização do certame. Desse modo, conforme o parágrafo 2A do artigo 5º da Portaria 123 de 2013 e também da Resolução CNPE 12, de 2017, definiu os valores mínimos de bonificação para a outorga a serem considerados no cálculo da parcela de retorno da bonificação de outorga. Assim, a receita inicial, devida aos concessionários, deverá incluir o custo de gestão dos ativos de geração, o GAG, a parcela de bonificação pela outorga, a RBO, conforme estabelecido no edital 01 de 2017, também por meio da nota técnica 135 da SGT, 17 de maio de 2017, incluindo os encargos de uso do sistema de distribuição e ou barra de transmissão e os encargos setoriais aplicáveis. Nesse momento, para os agentes e adjudicatários que optaram pela operação assistida, não será incluída a parcela de receita relativa ao GAG, visto que este destina-se temporariamente aos prestadores de serviços atuais que são responsáveis pela operação das hidrelétricas, cujo receita já foi homologada na Resolução 2265-2017, e demais alterações. E, na tabela 2, são apresentadas as parcelas de GAG e RBO anuais associadas a cada contrato e concessão e que serão consideradas no cálculo da receita inicial das unidades citadas. Então, portanto, nós temos na tabela 2, o lote A São Silmão, uma GAG de 235 milhões, 532.186,53 reais, e uma RBO de 796 milhões. Na Jaguara, uma GAG de 87,9 milhões e uma RBO de 233,16 milhões. Na usina de Miranda, uma GAG de 71,16 milhões e uma RBO de 142,6 milhões. E a Volta Grande, com uma GAG de 83,46 milhões e uma RBO de 169,57 milhões. Como as novas concessionárias solicitaram a operação assistida, conforme regra constante do edital do leilão, a receita inicial será recebida a partir da data de assunção informada na tabela 1, exceto a parcela da IRBO, que será recebida a partir da assinatura dos contratos. Além disso, os valores da tabela 2 serão acrescidos, os encargos de outro sistema de distribuição e ou barra de transmissão, além dos encargos setoriais já homologados através da resolução de 2.265 e 2017. É importante esclarecer que eventuais ajustes nos custos de uso dos sistemas ou dos encargos setoriais no período entre novembro de 2017 e de 2018 serão considerados no processo tarifário subsequente. Cabe destacar aqueles ajustes que serão observados nos encargos setoriais, taxa de fiscalização do ID, visto que, na receita inicial aqui discutida, estes ainda não foram majorados em função da inclusão da parcela da receita de bonificação, resultando do leilão e da alteração do GAG, cujo valor do leilão já incorpora a parcela de remuneração dos investimentos a ser realizada ao longo da concessão. De acordo com a resolução 12 de 2017 do CNPE, 30% da garantia física será de livre de expor do vencedor de licitação, a qual não se aplica o regime de cotas. Isso ocorrerá a partir do término do período de operação assistida, quanto aos demais. 70% da garantia física serão destinadas ao mercado regulado. Assim, durante a operação assistida, os novos concessionários farão juízo apenas ao recebimento da bonificação mensal integral e, no período de assunção da concessão, a RAG será constituída de 70% das parcelas mensais da receita de bonificação e a RAG é desencargos setoriais e custos de transporte. Em 1º de novembro de 2017, por 1.10 da carta EBP 559-2017, a ANEL solicitou a flexibilização dos prazos estabelecidos nos procedimentos de comercialização PDC para desenho e modelagem da UHA Volta Grande perante a CCE e a autorização para faturamento retroativo sem atualização monetária. Prata-se de alegação de impossibilidade de cumprimento dos prazos que constam nos PDCs com relação à adesão do agente em decorrência de conflito com os prazos estipulados pela edital do R.017. E, dessa forma, conforme manifestaram-se as superintendências, existe a necessidade de ser concedida excepcionalidade ao prazo estabelecido no PDC para possibilitar a adesão dos agentes no mês de novembro de 2017, desde que cumprido os demais requisitos cadastrados estabelecidos no regramento. Ainda conforme informado pela ANEL, há a possibilidade de que a concessionária fique impedida durante o período inicial da concessão de emitir nota de fatura contra a distribuidora e, nessa circunstância, haveria risco de que sejam acumulados alguns meses de geração sem condições efetivas de faturamento da energia. Isto pode ocorrer porque a emissão de fatura só é possível após os registros das filiais da concessionária perante as autoridades fiscais e estaduais, o que permite o recebimento do Código Fiscal necessário à emissão. A ANEL deve autorizar-se a anular, via ajuste, os valores de receita mensal que foram contabilizados para o agente de geração na situação descrita, de forma que, uma vez regularizada a situação, ou seja, quando já houver possibilidade de emissão das notas de fatura, os valores acumulados serão acrescentados via ajuste na primeira contabilização subsequente, sem atualização monetária para o pagamento e pelo comprador contista. Exaltamos que estes procedimentos, tanto de excepcionalização dos prazos estabelecidos no PDC, quanto do ajuste dos valores de receita mensal, já foram adotados, a pedido da ANEL, com a concordância da CCE, para as usinas hidrelétricas concedidas mediante leilão 12 de 2015, conforme a resolução homologatória de número 2014 de 2016. Nas tabelas 3, 4 e 5, são apresentadas a composição da RAG, para as usinas hidrelétricas licitadas mediante leilão 01 de 2017. As receitas calculadas serão pagas em parcelas mensais e vigorarão até 30 de junho de 2018. Portanto, a tabela tem a composição da RAG específica de cada usina. Para a prestadora de serviço temporário, no caso da CEMIG-GT, permanecem as mesmas receitas estabelecidas no Anex 3 da resolução 2665, resumindo a tabela 5 e que estarão em vigor até o fim da operação assistida. Os valores da RAG demonstrados na tabela 3 e 5 foram acrescidos ao resultado do reajuste da RAG do ciclo 2017-2018, estabelecido para usinas com concessão renovadas e para usinas licitadas, os leilões 02 de 2014 e 12 de 2015, e para usina ainda em serviço temporário, de modo a se obter a tarifa média em reais por megote hora a partir de novembro de 2017. Comparando-se com os custos homologados na resolução 2265 e a de 2288, ambas de 2017, os valores constantes no leilão 01 de 2017, é apresentado na tabela 6, observa o aumento da RAG com impacto tarifário que decorre excessivamente da inclusão da parcela de RBO na receita social do regime de cotas e da inclusão no GAG das usinas licitadas no leilão 01 de 2017, da parcela para a remuneração dos investimentos. Entretanto, apenas os preços de cobertura dos usinos licitados serão alterados, sendo mantidos os valores em vigor para as demais usinas de elétrica em regime de cotas. A tarifa média alterada com o resultado do leilão considerou o laço de 90% conforme o decreto 9.143 de 22 de agosto de 2017. Portanto, nós temos aqui a composição das cotas das usinas RAG e CFRH, RAG mais CFRH, garantia física e garantia física considerada. Diante do exposto que o Constituto do Processo 48.500.005941-2017-181, voto pela emissão de resolução homologatória conforme a minuta anexa para homologar as receitas anuais de geração das usinas elétricas de Jaguara, Miranda, São Simão e Volta Grande em regime de cotas a serem reibidas pelas concessionárias vencedoras do leilão 01 de 2017 nos termos da Lei nº 12.783 de 2013, no período compreendido entre 10 de novembro de 2017 e 30 de junho de 2018 e determinar que durante a operação assistida os novos concessionários farão juiz apenas a parcela de RBO e o prestador de serviço temporário continue recebendo os valores de RAG homologado na resolução 2.265 de 2017 sendo responsável pelo pagamento dos encarques setoriais e dos custos com o uso do sistema de transmissão e distribuição. Volto ainda por determinar que a Câmara de Comerciação de Energia Elétrica é, excepcionalmente, para as novas concessionárias das usinas licitadas no leilão 01 de 2017 proceder adesão como agente da CCE no meio de referência de novembro de 2017 ainda que essa solicitação tenha ocorrido fora do prazo mediante a apresentação do contrato de concessão assinado no dia 10 deste mesmo mês desde que cumprindo os demais requisitos de adesão estabelecidos nos procedimentos de comercialização. E também anular via a inserção de ajustes de valores de receita mensal referente às usinas cujos agentes de geração porventura estiver impedido de faturar a receita definida na resolução por fatos alheios à sua vontade. E, finalmente, cessar do impedimento que trata o subito anterior lançar os valores acumulados na primeira contabilização subsequente para pagamento pelo comprador cotista sem atualização monetária. E, neste caso, o agente de geração deverá comunicar previamente à ANEL e à CCE o mês a partir do qual estará apto a emitir as correspondentes faturas. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas Jaguara, Miranda, São Simão e Volta Grande em regime de cotas a serem recebidas pelas concessionárias vencedoras do Leilão 1, 2017 nos termos da Lei nº 2783, 2013 no período compreendido entre 10 de novembro de 2017 e 30 de junho de 2018. determinar que durante a operação assistida os valores, os novos concessionários farão jus apenas à parcela da RBO e o prestador de serviço temporário continue recebendo os valores de RAG homologados pela Resolução 2.265-2017 sendo responsável pelo pagamento dos encargos setoriais e dos custos com o uso do sistema de transmissão e distribuição. Decidimos ainda por determinar a CCE, excepcionalmente, para as novas concessionárias das usinas licitadas no Leilão 1, 2017. Um que proceder à decisão, à adesão como agente da CCE no mês de referência de novembro de 2017 ainda que a solicitação tenha ocorrido fora do prazo mediante a apresentação do contrato de concessão assinado no dia 10 deste mesmo mês desde que cumpridos os demais requisitos de adesão estabelecidos nos procedimentos de comercialização. também por anular via inserção de ajuste os valores da receita anual referente às usinas cujos agentes de geração porventura estiverem impedidos de faturar a receita definida neste resolução por fatos alheia à sua vontade e que cessado o impedimento de que trata o sub-item anterior lançar os valores acumulados na primeira contabilização sub-seqüente para pagamento pelo comprador cotista sem atualização monetária. Nesse caso, o agente de geração deverá comunicar previamente à ANEL e à CCE o mês a partir do qual estará apto a emitir as correspondentes faturas. Próximo vídeo.